E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS FA-18C Hornet, FA-18C Hornet. Estamos mais uma vez aqui no mapa de nevada, dando continuidade aos vídeos anteriores. Eu usei aquela mesma missão lá da J-SOL, AGM-154A, que é a bomba de fragmentação, e coloquei mais um alvo aqui para mostrar a utilização de um armamento que as bombas J-SOL vão ser lançadas em cima desse alvo aqui. Nos dois vídeos anteriores eu usei o processo de lançamento PP, ou seja, pré-planejado, quando você tem de digitar-se coordenado. Tem outro processo que é chamado de TOO, ou seja, alvo de oportunidade. Para isso acontecer, o seu A-Point de navegação, no caso aqui, está em cima do alvo, onde vai ser alvejado. E a configuração dele, como vocês podem ver aqui à direita, é a mesma altitude em relação ao solo que o alvo está. Esse alvo aqui, em relação ao solo, ele está 5692, e eu configurei aqui o A-Point 3 para 5692. A velocidade ali não é importante. Você pode até dar nome para ele, que lá no seu sistema de navegação ele vai aparecer lá. Por isso, vamos carregar a missão aqui para não perder tempo. Bora lá! Beleza? Beleza? Vamos subir rapidinho aqui. Como o vídeo está sendo ripado em alta qualidade, é só para não ficar... Muito grande. Nós vamos navegar até o A-Point 3. E lá vamos lançar o armamento. Opa! Vai para frente, filho. Beleza! Como o armamento tem de ser alinhado, aproveita e já liga ele o mais rápido possível. No meu caso aqui, porque tem de ser um vídeo curto, né? Aqui, a contagem aqui vai até 7.3. Só reduzir um pouquinho aqui. As meninas ali, ó. GBU 38. Vamos lançar todas elas. Vamos ver se a gente acerta o alvo. No mínimo, ele tem de destruir o alvo. E pode não ter um acerto de 100%. Mas no mínimo, tem de acertar o alvo, né? Mas, bem. Vamos fazer uma configuração rapidinho aqui. Você não, você sim. Nosso alvo está aqui, ó. Espera aí. Só eu com o mouse aqui. Vamos acertar esse... Esse posto de cobrança de pedágio aqui, ó. Faz de conta que esse aqui é o posto de pedágio aqui do Brasil. E você está doido para jogar uma bomba em cima. Hehe, tem de acertar. Beleza. Enquanto o armamento carrega ali. Beleza, beleza. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Só dar um zoom aqui. Aqui, ó. Vamos selecionar A-Point. A-Point 0. A-Point 1. A-Point 2. Aqui, A-Point 3. Está vendo o nome? A-Point 3. Alvo. É aqui que vai ser alvejado com algumas bombinhas que a gente vai lançar lá. Vamos já virar para lá. Vamos ganhar altitude aqui. A ideia era lançar aqui no Mino 20 mil pés. Espera aí. Só pegar uma apertadinha aqui. Vamos lançar no sistema T-O-O. Ou seja, alvo de oportunidade. Eu, na minha opinião, humilde. Na minha opinião, humilde. Esse sistema eu não acho muito realista aqui para agora não. Mas como esse... Sem o TGP aqui tudo fica complicado. Eles vão liberando algum sistema para ver se o pessoal vai se adaptando a ele. Mas não é muito realista não. Porque aqui lá você tem que colocar um A-Point em navegação. Vamos supor que você esteja aqui no ar. Você teria que criar um. Criar um, você está digitando coordenada. Digitar um coordenada, você passa para o PPP. Copiou? 7.30. Beleza. RDI. Carregou ali já. Vamos virar para lá. Para ficar a nossa vida mais simples e curtinha. Porque o vídeo tem que ficar curto, pessoal. Como o vídeo está sendo ripado em alta qualidade. Mais um pouco. Tem que ficar curto. Configurar o sistema é mais... A bomba agora é facinho. Uma vez com o A-Point em navegação, seria o nosso TGP do alvo. Só alinhar aqui. 20 mil pés. Vamos pegar mais. Beleza. Vamos ligar ela aqui. Fúzio. Instantâneo. Eu quero configurar um negócio aqui antes. Setup. Jjens. Aqui, a quantidade. Vou lançar todas as duas. De cada lado. De cada lado. MSN. Aqui, o PPP. Vamos colocar. TOO. Do lado de cá. Você vai colocar. Raypoint. Olha lá. Carregou aquele círculo. Igualzinho no lançamento anterior. Agora tudo é igualzinho. Você só se aproximar do alvo e lançar. Olha lá. Quanto mais alto você fica. Maior ele vai se aproximando. Dá para ver aqui? Olha lá. Se você aumentar a velocidade e diminuir. Ele se aproxima mais ainda. Que nós estamos próximos aqui. Aqui, né? Esse sistema aqui é bem simplesinho e fácil. Mas, você tem que ter um waypoint de navegação configurado. Para quem não gosta de ficar digitando coordenada, eu acho que é uma boa. Beleza. Já estamos dentro da área de lançamento. Como eu tenho uma folga de tempo aqui, é só configurar uma coisa rápida aqui. Vai. Peraí, peraí, peraí. Eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Vai, 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 vai. HDG. Calma, calma, Fê. É. É. É para você fazer sozinho, mas nem tanto, né? Beleza. Já estou dentro da área de lançamento. Está tudo travado aqui. Bonitinho. Só ele virar um pouquinho aqui. Agora sim. Olha lá. Vou lançar ela antes de chegar no meio aqui. Que é a área mínima. Lá vai. Estação 8. Vai lançar essas duas aqui do lado direito. Uma, uma. Agora as outras duas. Olha lá. Copiou? E as bombas estão descendo. Facil, né, pessoal? É. A foca não é muito realista. Mas fazer o que, né? Para mim não é não. Deixa eu ver aqui. Beleza. Descendo bombas. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Elas vão cair aqui. A ideia aqui é acerte. Se não acertar, pelo menos tem de destruir o alvo. Então vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Ih, vai dar em cima. Deixa eu correr para lá. Peraí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha o barulho. Ah, beleza. Gostei. Aí, alvo destruído aqui na tela do lado esquerdo aqui. Alvo destruído. Alvo destruído. Então, o macete é o seguinte. Se tiver oportunidade, e se não tiver ninguém defendendo o alvo, quanto mais próximo do centro de lançamento você tiver, mais, ou melhor, eu diria que a oportunidade de acertar o alvo 100% seria bem aceitável. No caso aqui, eu tinha feito um teste anterior, fiz um lançamento lá na bordinha, assim que eu comecei na área de lançamento. Duas bombas caiu em cima e duas fora. Então, eu considerei que duas não estavam 100% próximas do alvo. Agora sim. Destruímos o posto de cobrança do governo brasileiro. Olha lá, o carrinho voltou. Não quis passar o zinho do buraco, não. Destruímos o posto de cobrança do governo brasileiro. Brincadeira, pessoal. Espero que tenha sido útil. Fa18C, só dando a amostragem de como o armamento está sendo utilizado. Ou seja, ainda está tudo ok. Para mim está 100%. Vamos esperar novas atualizações. Valeu, fui. E pelo amor de Deus, pessoal, não esquece de dar o joinha, não. Não esquece de dar o joinha. Tem de dar o joinha no vídeo. Sabe como é que é o pessoal do YouTube? Valeu, fui. Valeu, fui.